E ela me faz do Word, por volta do Word Tá ficando louca, gostado do Word Na brisa do Word, beijando minha boca Eu fico maluco, pra te ver dançando no chão Sem parar, ah, ah Veloz no ponto que nunca mais vou parar Ah, ah, ah Focado no seu movimento, vou dançar Ah, ah, yeah, yeah Pump no contato, vem mais um Ela enlouquece, mexe o bumbum Obra de um quadro, tem que dar zoom Grande num tanto, parece o mundo Dum, 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 dum Eu piro nessa bandida, quando resolve, joga o bumbum E ela me faz do Word, por volta do Word Tá ficando louca, gostado do Word Na brisa do Word, beijando minha boca Eu fico maluco, pra te ver dançando no chão Sem parar, ah, ah Veloz no ponto que nunca mais vou parar Ah, ah, ah Focado no seu movimento, vou dançar Ah, ah, yeah, yeah Pump no contato, vem mais um Ela enlouquece, mexe o bumbum Obra de um quadro, tem que dar zoom Grande num tanto, parece o mundo Dum, 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 dum Eu piro nessa bandida, quando resolve, joga o bumbum Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau